O presidente Lula disse hoje que é uma irresponsabilidade o Banco Central do Brasil manter a taxa de juros mais alta do mundo. Em entrevista ao portal 247, Lula disse que os únicos beneficiados pelos juros altos são os especuladores do mercado financeiro. Não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Só quem concorda com os juros altos é o sistema financeiro. Sabe que sobrevive e vive disso e ganha muito dinheiro com as especulações. Mas as pessoas sérias que trabalham, os empresários que investem, sabem que não está correto. Ninguém pode tomar dinheiro emprestado a 3,75, um juros real de 8% se você descontar a inflação. Não existe. E eu acho engraçado é que o sistema financeiro e algum editorialista de alguns jornais acham ruim que a gente critique. Não, a gente tem que aceitar que o juro seja alto, sabe? Eu, sinceramente, acho um absurdo o juro estar a 3,75. O BNDES está sem recurso para fazer investimento. E nós vamos tentar. É importante saber, nós vamos tentar. A gente vai poder mudar o Banco Central daqui a dois anos. Porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante. Eu não sei por que as pessoas acham que é importante a autonomia. Eu tive o Meirelles como presidente do Banco Central há oito anos e o Meirelles teve muita autonomia. Também muita gente criticava o Meirelles. Aliás, toda a reunião do Copom, toda, sem distinção, a Fiesp fazia crítica, o Movimento Sindical fazia crítica, o Celso Amorim fazia crítica, o Zé Alencar fazia crítica. E é normal que as pessoas critiquem. Ninguém é obrigado a concordar. Eu, sinceramente, acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária, mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento de emprego, coisa que ele não se importa. Então, eu... O senhor vai continuar batendo. Eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros, para a economia voltar a ter investimento. Se não, o BNDES, nesses últimos anos, não devolveu 600 bilhões de reais ao governo? Ou seja, fica sem dinheiro para fazer investimento? Ainda esse ano, o BNDES tem que devolver 90 bilhões ao Tesouro? Ou seja, olha, se o BNDES não tem dinheiro para investir, se o Banco do Brasil não tem, se a Caixa Econômica não tem, se o BADA não tem, se o BNDES não tem, e os bancos privados não querem fazer investimento e o juros é muito alto, quando é que a economia vai crescer? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Obviamente que o presidente da República não pode ficar brigando, xingando toda hora, porque, sabe, eu tenho outras coisas para fazer. Mas o que nós temos que ter certeza é que é irresponsabilidade do Banco Central manter a taxa de juros a 30,75. É irresponsabilidade. A Cereza